Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Fred! Tá aí nosso killerzinho maravilhoso, Fred Kruger, um dos melhores killers do jogo, tá bom? Ele é insano, e a proposta desse vídeo é exatamente o poder dele, porque ele é um killer que tem muita presença de mapa, tá bom? Então, basicamente o nosso foco aqui vai ser aplicar uma presença de mapa nunca vista antes, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer isso aqui, fechou mano? E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que vai colaborar pra proposta do vídeo, tá bom? Onde eu vou aplicar muita pressão, porque ele tem esse poderzinho dele de teletransportar entre os geradores, tá bom? Então, basicamente essa buildzinha aí vai ser pra conseguir patrulhar melhor ainda os genes e conseguir fazer o que eles demorem muito mais pra fazer, tá ligado velho? E essa build consiste no barbecue em Chile, toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack. A cada survivor é diferente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o pobre Rosawizel, tá bom? Toda vez que engancho um survivor, eu tenho 45 segundos pra ajudar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o Corrupt Intervention, tá bom? Que basicamente, quando começa a partida, 3 geradores são escolhidos, quando eles estão bem longe de mim. Os 3 geradores mais longe de mim são escolhidos e eles ficam bloqueados por 2 minutos, certo? Então é bom pra não tomar dinheiro logo de início, vão ter 4 geradores só pra patrulhar, pra eu me preocupar durante 2 minutos, então isso vai ajudar no início da partida pra eu não tomar gerador muito rápido. E aqui eu vou com o Trilling Tremors, tá bom? Que basicamente, toda vez que eu pego um survivor no colo, todos os geradores são bloqueados por 16 segundos e ficam brancos pra mim. E esse perk tem um cooldown de 1 minuto, tá bom? E basicamente, quando algum gerador está sendo feito, quando eu pego alguém no colo, esse gerador não vai ser bloqueado e não vai ficar branco. Ou seja, eu vou saber o gerador que tem gente. O gerador que não fica branco quer dizer que tem gente, então esse perkzinho é muito bom pra me dar informação também. Então essa build já é exclusivamente pra não deixar fazerem gerador. Vão acabar fazendo, porém não vão conseguir fazer todos nem ferrando, velho. Aqui eu vou com o Swing Chance, tá bom? Que basicamente, quando os survivors estão no meu mundo dos sonhos, eles fazem gerador, sabotam o gancho e se curam bem mais devagar, certo? Então, quando eles estão dormindo, já dificulta aí o tempo, tá bom? Pra eles poderem fazer as coisas, então é bem interessante esse addonzinho, vai funcionar bem pra nossa build. E aqui eu vou com o Prototype Clowns, que basicamente é pra poder deixar as paletes fakes, tá bom? Então é só pra usar paletes fake pra facilitar nossas chases em muito mais, então. Tô usando esse addonzinho aí pra dar aquela facilitada, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ai, essa aqui não tá lagada, que eu joguei uma aqui antes, né, pra tentar gravar. Meu Deus do céu, não sei nem se eu vou postar aquilo, mano. A partida tava hiper mega lagada, velho. Ok, já chamam o Dwight, só que ele tinha sprint burst. Esse é um hit bem importante logo de início, mano. A gente tem que focar em aplicar muita pressão de mapa agora. Eu não vou conseguir pegar esse hit nele, então eu vou dar a volta por aqui. Eu acho que é o melhor a se fazer. Eu poderia só pular a janela, mas eu fiquei com preguiça. Só vou dar a volta. Eu vou comprar essa chaser com ele por enquanto, porque a gente tá com o Corrupt. Tentar conseguir palete ou o hit nele. Beleza, ele pulou então. Eu acho que eu não vou ficar nele, na verdade, mano. Não vou ficar nele. Ele não vale a pena ir pra um canto de mapa que não tem nem gerador por perto. É, numa jungle gym, que é um looping muito forte. Então eu vou voltar pros geradores. Já vi que tem gente aqui, tá vendo? Em vez de eu estar numa chaser lá tomando gem, eu tô vindo no gerador pra poder aplicar a pressão. Ainda mais com a proposta que tem esse vídeo, né? Dei um baitzão aqui nela pra poder pegar o hit nela bem rápido, mano. Beleza. Eu posso, talvez, ficar nela. Depende pra onde ela vai, tá ligado? Vamos ver como é que é o looping dela. Se o looping dela for bom, eu também não posso ficar nela. Vou dar um bloco aqui pra bugar um pouquinho a mente dela. Ela tá ficando na fake palete. Isso é incrível de bom. Ela tá muito ferrada aqui, velho. Talvez ela use o dead hard pra chegar na fake palete. Só que eu vou continuar deixando essa palete aqui pra ela achar que realmente é verdadeiro. Fugiu que eu tô procurando alguém com medo. Exatamente. Exatamente isso, velho. E agora eles vão achar... Opa, ela foi pra cá, ok. Agora eles vão achar... Ela vai conseguir o hit? Eu vou conseguir, quer dizer, não. Eles vão achar que aquela palete é fake, tá ligado? É verdadeira, tá ligado? Então eu vou pegar essa mina aqui. A Nia tá vindo, mas não vai dar tempo, não. Agora eu tô confuso. Essa aqui é verdadeira ou é fake? Não, é fake, pô. É fake, é fake, é fake, é fake. Estamos safe, estamos safe. Agora, essa aqui é verdadeira. Essa aqui é verdadeira. Não, não dá mole não, mano. A Nia já tá com lanterna, então... É bom quando alguém tá com uma lanterna, mano. Então, meu gerador aqui não era pra ter tomado, hein, velho. Não poderia ter tomado aquele gerador, mano. A gente poderia ter segurado ele. Mas, ok, é a vida. É bom ter alguém com lanterna assim, porque... Quando o Kiliya sabe que tem um cara que dança na lanterna... É a melhor coisa do mundo, tá ligado? Porque tu derruba um cara... E o cara da lanterna vai estar lá, tá ligado? Eu não fui no Dwight agora, porque... Ele se healou e ele tinha sprint, então eu não iria pegar o hit nele. Mas, porém, na Fang eu iria pegar. Agora eu vou dar um walkzão aqui. Beleza, Dead Hard? Não, no Dead Hard ela não pega, não. Porque ela tinha que dar o Dead Hard certinho antes, tá ligado? Pra ela conseguir pegar o Fast Vault. Agora, a mesma coisa, ó. Ó, o Dwight tem lanterna, pode crer. Ok, tem mais de um com lanterna, então. Isso vai ser interessante, tá vendo? O cara da lanterna sempre vai tomar um hit. Isso é bom. E quando eles simplesmente desistirem de salvar depois de eu pegar alguém... Acabou, tá ligado? Tipo, é só eu pegar e pronto. Não vou ter mais problemas. Bom, agora eu vou pegar ela aqui. Vou pegar pra cá. Acredito que a Nia não vai estar aqui. Ou ela pode estar também, com esse cara de lanterna. Parece que ele tem um teleporte, tá ligado, velho? O que ele ataca... Tá ali e vai pegar. O cara tá ali com a lanterna, velho. No lugar certinho, velho. Não sei o que esses caras tem, mas ok. Ahn... No meu treino em Tramonot, isso é triste. Um pouquinho triste. Eu vou vir nesse tirador aqui, que ele pode estar quase acabando. Exatamente, tá quase acabando. O Dwight vai cair. Ela vai acabar acabando. Vai acabar acabando. Ok, vou conseguir dar o pop perfeito. Ela vai pular a janela, então. Ah, aquela não pulou. Pra onde ela foi? Ah, ela correu pra cá, pode crer. Eu vou dar um walkzão aqui pra abertar ela. Exatamente, aqui eu consigo o hitzão. Perfeito. Agora eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Vou pegar ele bem pra cá, pra ela não conseguir salvar ele. O gerador vai bloquear agora, então ela não vai conseguir mais tocar nele. Por causa do Trello em Tramonot, isso é muito bom. Dá pra fazer umas play bem legais com o Trello em Tramonot. Vocês vão ver a play que eu vou fazer com o Trello em Tramonot quando eu tiver a oportunidade, mano. Só bora. Bota essa parte aqui como que eu não quero nada. Então os caras aqui se acordando. Eu vou dar um TPzão pra lá. Vou vir por aqui, ó. Pra pegar ele de surpresa. Exatamente, tá vendo? Aí pegamos ele de surpresa. Perfeito. Bom, é... Dependendo... Não, a linha não voltou lá, tá vendo? Dá pra ver se o cara vai voltar lá ou não. Porque de longe dá pra ver se o gerador ainda tá chutado ou não. O papo é muito bom, velho. Agora eu vou vir por aqui. Eu vou pegar ela aqui também. Meu Deus! Meu Deus! Eu achei que ela fosse pular a janela. Daí eu ia dar um catch, tá ligado? Mas ela só desceu, mano. Aí deu bosta. A gente perdeu um tempinho aqui que não precisava. Mas tá bom. Eu espero que não tenha ninguém aqui com lanterna. Acredito que não vai ter não. Porque eles já estão ligados que eu tô esperto quanto a isso. Tá ligado, mano? Só vou enganchar ela aqui, beleza? E agora eu vou tentar dar um TPzão lá pra ver se ele não acaba. É, tava os três lá. É muito difícil não acabar. É muito rápido. Mas eu pelo menos consigo dar o TP ainda assim. Mesmo eles tendo acabaram. Então isso é bom pra mim. Eu vou vir nessa frente aqui agora. Vou dar um hitzão nela. Beleza. É, tava os três ali. Se tivesse só dois, eu conseguiria ainda. Mas com os três ali fica complicado. Vou botar a palitezinha aqui. Não vou comprar essa cheese com ela. Não vale nem um pouco a pena. Porque tá vendo que ali não tem gerador? Aquela jungle não tem gerador. Não vale a pena comprar uma cheese naquela jungle. Se eu tivesse feito isso no início da partida, eu já teria tomado muito mais gerador. Eu teria talvez já perdido. Por uma escolha minha. Porque hoje a gente vai muito rápido. Mesmo com essa build. Então a gente tem que tomar muito cuidado, velho. Eu ofendigo muito que eu vou pra cá. Agora eu vou voltar aqui. Opa! Perfeito! Eu não sabia que eu ia baitar ele. De alguma forma. Ou ele pulando ou ele indo pelo outro lado. Nice demais que eu tinha visto ele ali. Foi bom. Foi excelente cheese, mano. Não foi nem um cheese, né, velho. Simplesmente não foi cheese. Bom, tem uma mina aqui. A outra tá lá querendo fazer gerador. Isso é bom porque eu bloqueei todos os geradores. Tá tudo... Todos os geradores brancos, tá vendo? Tavam, pelo menos. Então quer dizer que não tinha ninguém gerador. Não tem mais nenhum gerador avançado. Eles fizeram dois, porém não tem mais nenhum avançado agora. Eu posso comprar uma cheese com essa Nia. Um bambuzão me ajudaria bastante aqui. Agora eu vou fingir que fui reto. Agora eu vou pular aqui de novo. A gente consegue um hitzão nela. Se ela for pra pallet fake, exatamente. Ah... Já tá vendo? Eu fiz eles acharem que essa pallet aqui é verdadeira. Porque eu fiquei com medo, entre aspas, de pegar a mina na pallet. Ela não pulou nice porque a gente deu um walk. Ok? Essa pallet sim aqui é verdadeira. Tentar varar um hitzão aqui nela, mas não deu. Ela deu dead hard, porém ela ficou presa. E aqui a gente derrubou ela. Perfeito. Eu peguei ela aqui meio que no risco aqui, mas não tem ninguém aqui não. Tá safe. Bom, eu vou enganchá-la aqui então. A gente tá com a partida muito bem dominada. Nosso trilho não ativou porque a gente já tinha ativado na outra vez que a gente pegou. Mas é a vida, né, velho? Agora estão os caras todos lá se rilando. Eu acho que talvez um Lop Butcher poderia funcionar bem pra essa build, velho. Tô vendo aqui agora. Depois eu posso tentar alguma coisa desse tipo, porém nesse vídeo aqui não vai dar, mas é a vida. Bom, eles estão aqui se rilando ainda, acredito eu, porque ninguém se rilou. Ah, não tem ninguém machucado, então eu vou nela mesmo. Eu poderia ir no Dwight porque o Dwight já morre no gancho, porém ele pode muito bem TDS também, então não vamos arriscar. Não tenho certeza se essa feng já morre no gancho, porém vamos ficar nela, né. Complicado é que ela vai pegar a parede aqui sem mais problema. Fugiu que eu vou pra lá. Agora eu vou voltar aqui. Ela mandou bem, ela foi reto. Agora eu fiz que eu vou por lá. Tentava baitar ela de alguma forma. Mas não tem nada que ela pudesse fazer porque eu já tava com o Blu de Luxe 1. Eu tava muito rápido, então não tinha muito o que ela fazer, velho. Foi um bom bait, velho. Ali pode ser que não dê certo, mas no caso agora deu. Vamos ver agora se tem alguém gerador. Ela já morria, perfeito. Tá vendo? Ninguém gerador. Muito bom, já conseguiu uma kill. Faltando dois genes ainda, isso foi perfeito, mano. Olha lá, ela espirrando, coisa fofa. Dead hard, zara, beleza. Conseguiu me conterar aqui. Meu amor, pode espirrar, tá bom? Não tem problema não. Ninguém liga aqui não. Todo mundo manda saúde, tá bom? Fica tranquilo. Ok. Ela mandou bem de entrar no armário. Ok. Eu não vou pegar ela não. Eu vou pegar porque eu não resisto. Eu não resisto, eu tenho que pegar, velho. Fazer o quê, mano? Vai que ela erra. Ela acertou, velho. Tudo bem. Ah, ela já ia ficar viva mesmo, né? Tipo, ela já ia ficar viva. É bom que fica viva agora, só que sem o DS, mano. Se eu precisar. Olha, ele não conseguiu curar ela. Nice. Eu vou pedir que eu vou pegar ela. Talvez dar um hit nele? Não. Vou só pegar ela pra cá, então. Talvez a Nia estivesse aqui. Não, a Nia não ia se arriscar. Até porque a Nia já morre no gancho também. Ok. Bom, é a segunda dessa mina. A gente tá praticamente com essa partida ganha. Eu só vi se o Dwight ia ficar por ali, mas eu acho que ele só foi reto mesmo, então. Não vamos comprar uma Chase nele, porque como eu disse pra vocês, aquela Django Jhin não vale a pena. Eu poderia até comprar a Chase, porém eu estou com muita preguiça daquela Django Jhin, porque aquela Django Jhin é muito boa, mano. Então, eu não vou lá não, até porque ele tá longe. Se eu estivesse perto dele, pelo menos, eu poderia calterar melhor. Porém, quando o Slava tá longe de você e indo pro Loopy Bom, não é bom você ficar nele. Simplesmente sai dele e tenta pegar ele numa situação pior, tipo essa daqui. Agora a gente tá mais próximo dele. Ele tá numa Sheck, que também é um Looping excelente. Porém, ele vai pular de novo. Exatamente, sabia. Agora a gente vai conseguir a parte da Sheck. Não, era pra ele ter tacado. Ele não poderia tomar essa gente aqui de jeito nenhum. Ele tem que focar. O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda, velho. Eu vou pedir que eu vou pegar. A Nia vai estar aqui, porque eu não sou bobo, né? Tô falando, cara. Os caras de Lanternos sempre estão por perto. Eles sempre estão querendo salvar, tá ligado? Agora sim, eu posso pegar ele sem mais problemas. Pegar pra um lugar onde ela não consiga salvar, nem do pallet. Acredito que pode ser que ela salve no pallet. Não, não conseguiu. Vou só passar por aqui, então. Ela nem tentou voltar aqui. Porque ela sabe que eu tô esperto, tá ligado? E o Dwightzinho já morre, mano. Tá viando, velho. E agora é isso, ganhamos. Tá vendo? Agora aquele gerador ali não bloqueou. Tem uma linha aqui. Porém, eu vou no gerador, porque eu acho que é mais jogo vir em gerador do que em um cara que eu não sei nem. Se tá ali de fato. Tá bom, esse gerador não bloqueou, então a mina tá por aqui com certeza. Ela pode cortar ali por fora, é o que eu faria. Só também acho que ela fez também. Por isso que eu fiquei de olho. Porque é uma boa play, então... Se ela faz isso, ela pega muita distância. Porém, eu vi o que ela ia fazer, então... Agora eu vou dar a volta por aqui. Dependendo, ela não vai pular. Meu Deus, ela realmente pulou. Que doideira, mano. Não esperava que ela fosse realmente pular, não, velho. Porque ela deu muito na cara que ia pular, tá ligado? Foi uma bomba de hard, velho. Eu esqueci que ela tinha. E aí, quando eu fui bater, eu lembrei. Só que já era tarde demais, então... Vou tentar ver se eu pego ela aqui. Ela pulou. Eu não vou dar a volta por aqui, porque eu entrego outra janela pra ela. Então, eu vou cortar por aqui. Exatamente. Aqui a gente acaba com o looping dela. Foi um bom dead guy na hora certa. Poderia ter esperado um pouquinho mais. Mas eu fiquei impaciente também. Esqueci que ela tinha, mano. Ok? Ela já morre também. Tranquilo. E agora... É aquele clássico jogo de hatch. Eu vou chutar que ela possa estar no armário da Sheck. Então, eu vou dar um TPzão pra cá e vou abrir o armário direto. Espero que o cara não ache que eu sou um hacker se eu achar ele aqui. Nem vocês, né, velho? Imagina se ele realmente tá aqui. Vai ser incrível, velho. Vai ser incrível. Mas ele não tá nada. Ele pode estar em qualquer outro armário. Ele não apareceu no barbecue. Então, quando o cara não aparece no barbecue, ou ele tá em armário, ou ele tá por perto do gancho. Eu acredito que ele estivesse em algum armário, tá ligado? Mas se ele tava em armário, agora ele não tá mais. Então, o que nos resta... É, ok. Ele achou hatch. Eu ia falar isso agora. O que nos resta é ou achar hatch ou ele achar... É, foi uma boa partida. Conseguimos controlar bem. Ranques altos, então foi uma boa partida que a gente conseguiu fazer perfeitamente a build funcionar. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala nos comentários. Se você quer que eu traga mais vezes o Gems aí no canal, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.